E aí galera, tudo bem? Gabriel aqui pra mais um vídeo e bom galera nesse vídeo aqui vamos continuar aqui com a nossa sériezinha aqui de Pokémon FireRed e bom galera é o seguinte Eu não tava gravando antes porque eu tava sem fone, então fica o áudio zoadaço, zoadaço, miado, fedido, então eu resolvi parar um fone antes de gravar E galera é o seguinte, é assim que tá meu time, esse Pikachu não vai ficar aqui, vocês viram que no último episódio eu ganhei um Eevee Bom, eu vou treinar esse Eevee e depois evoluir ele pra Joltron com a Pedra do Trovão que nós vamos comprar agora Vamos comprar as pedras aqui né, vamos primeiro olhar aqui, serviço Vamos subir pela escada que eu não sei exatamente o que é o que né É o que? Top Grade? Ih, tem só, acho que não é aqui não Vamos comprar as pedras, TV não Hummm, Wiseman Gift, aqui, Element Stones Essa bagaça aqui mesmo By Thunderstone 2100 Vamos comprar uma zin aqui né Por quê? Porque eu quero um Joltron Eu não gosto tanto assim do Raichu não Mas eu tenho Pikachu e de qualquer jeito se eu quisesse ter um Raichu Eu teria que comprar uma Pedra do Trovão né Então eu quero um Joltron Então vamos evoluir o Eevee no próximo episódio Porque eu não treinei ele, eu não fiz absolutamente nada Seguinte galera, vamos apanhar aqui o HM Fly né Que a gente vem aqui nessa Arvorezitia Eu já vim aqui né, eu já sabia que tava aqui Eu vim aqui, eu desabilitei aqui os efeitos de batalha pra adiantar o vídeo Eu já batalei com esses dois carinha aqui, era uma batalha em dupla Eu tinha um Rappdash, outro tinha um Nannytales Então vamos entrar na casinha aqui Olha, é um Furo? Vem cá É um Furo? Hummm, meu sequest blá 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 também é só HM2 HM2, cefly, blá blá blá, como é a gente? Bora usar essa bagaça logo É aqui mesmo Time case, open Fly, use, use Por enquanto vai ficar no Pidgeot Pidgeot não, Pidgeot né Fly, yes O que que ele vai esquecer? Fly tem 15 de PP Tem 60, tem 40 E eu vou tirar o Quick Attack Quick Attack é físico Só que não vai me interessar muito Então vou botar o Fly Absorveu ali por uma osmose muito louca né Então bora Põe a nossa bike zero, o que que nós vai fazer agora? Nós vai tentar ganhar da Erika aí né A Erika não Eu não lembro o nome, eu acho que é Erika o nome da líder desse ginásio É, é Erika, Sabrina do tipo psíquico Ah, pô Ah, pô Ah, véi Ah, véi tarada Alguém Hehehe, esse ginásio é ótimo Está cheio de mulheres Ah, véi A Mestre Câmara, essa pôrra Tem umas guriazinha aqui, né Gréia, gréia Vamos Vê na sala nem pensar que é grama, tudo grama, ó véi É grama, é grama Ahm Então deixa eu te mostrar sobre esses ginásios Somente as mulheres podem entrar aqui Podem batalhar aqui ou entrar aqui ou participar Uma coisinha Let's get Bellsprout Bellsprout é... Só o chassi do grilo Quase nível 32 Agora vamos desabilitar essa bagaça aqui Link Link Battles Não Aqui Pronto Bem-vindo blá 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 Tá Beauty Bridge Um mod Um rabanete com pernas Vamos ver, torcer pra poder bater de frente com ela Que se não der, ferrou 15 anos 15 anos eu upando Pokémon Pronto Pronto, level 31 Um Boa, eu não vou no centro Pokémon Vou usar um... Um antídoto aqui se eu tiver, né Aqui, um antídoto, tem um E vamos botar... E vamos usar... A poção Pronto Vamos botar Não, Flash não É assim Caceta Tá complicado hoje, hein, Gabriel Tá brabo Vamos botar da cangurinha aqui, né Experiência, né Experiência Piquenica Babassar Ah, não Ghost E foi 724 Vai, né Cooltrain or Marrier Nossa Cacetada de Pokémon Vamos usar o Fly É Dead, né Fly é 90 de poder Eu acho que é 90 ou 70 Vamos conhecer Fly é um golpe forte Bagarai 70 de poder Fly é forte Pra cacete Ela disse que ele não gosta de Pokémon Tive inseto nem fogo Por quê? Acaba com as plantas, né, mano Acaba com as plantas Ah, esqueci de trocar Butterfree Lord Wing Attack Foi a Vala, né Foi a Vala, né Agora essa outra aqui Agora mais uma aqui Execute Engage Porque Ah, droga A gente tem especial defesa Não vai dar O Execute Ele é Focado em especial defesa E esse bicho é só grama Ele não é Veneno Então complica Fica pro meu lado Não, não Não, pediu Não faz isso Comigo, velho Não faz isso Comigo Ficou bom Com esses seeds Deu ruim Deu ruim Deu muito ruim Vai dar merda Vai Vai Idioto Pelo amor de Deus Acorda Não Uma vírgula De vida Não Deixa esse seed Acabou com nós Vai Nidoking Cut Já era Já era É Seguinte Vamos enfrentar Essa última Zinha aqui E eu vou No centro Pokémon Depois eu volto Aqui Vem Pronto 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 Agora eu vou no centro Pokémon E eu já Volto Bom galera Seguinte Voltamos Aqui Bora Enfrentar Essa líder Aqui De ginásio Bom Eu sei que ela Tipo Chroma Então Pernasaur Só em último caso E Pikachu Também Então A gente vai Começar Com o Butterfree Então Vamos ver No que vai Dar Deixa eu Salvar Isso aqui No Emulador Vai Que dá Merda Erika 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 É Muleca É No Level 21 30 Sabe Sleep Powder não vai funcionar Gush Confuso, Gush Esse bicho não tem uma boa defesa Nem especial defesa Se eu me engano, um dos poucos pokémon Tipo que não tem uma defesa muito boa Droga, parecia Não Falei com essa merda Não, velho, não, velho Não, velho, não, velho, não, velho, não, velho Não, velho, não, velho, não, velho, não, velho, não, velho Confusão Falei que essa bagaça era forte Vamos tentar de Prime Meio Vamos usar um Mega Punch Que é normal Não, só não me erra Só não me erra Aí, boa Me usar um Tanga lá Vamos botar um Nildo King Torcer pra não usar golpe muito Tipo Grama Porque O Nildo King é terra veneno Então Grama Ferra com ele Vamos usar um Trash É Dead? Não Em Gram Ah, ele começa a regenerar a vida Ah, Giga Drain Não, 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 não Tipo veneno dele segurou Hyper Potion Serião A partir do próximo golpe Meu Nildo King vai ficar confuso Isso não vai ser uma coisa muito boa Hum, Horn Attack Tá confuso, ó Boa Ainda conseguiu Giga Drain Vamos dar mais um Trash Vamos arriscar Ai, Heart Self Giga Drain Ai, não, não, não Crítico Não vai dar Não vai dar Fui de outro Crítico de novo Fly Sumiu Errou E Quase Poison Powder Não Ela vai usar outra Hyper Potion Acho Vamos usar Wing Attack Boa velocidade Pedi outro salvou Vai o plume Vamos tentar encarar Vamos tentar encarar com um pede de outro Usa um Fly Foi o Spy Poison Tranquilo Ah quase Droga Vou ter que mandar o Fly Map Não dá não Porque é Amor de Sismic Toss Boa Ganhamos Eu sei lá o que derrotada Remake Eu não sei nem isso aí Ah E signos com isso Faz com que os pokémons até o level 50 Obedeçam Você O pokémon Poder usar o Strength fora de batalha Por favor Leve isso com você Tem 19 Eu acho que é o ácido né Não Um Giga Drain Olha a galera Metade né Eu acho que é uma parte Do dano que você causa É drenado como vida Para o seu pokémon Você não acha isso Um movimento maior de vida É legal O Giga Drain Só que eu não sei a diferença De Giga Mega Eu acho que o Giga é melhor Que o Mega Drain Porque Gigabyte É maior que o Megabyte Eu acho que é né Deve ser nesse mesmo sentido Galera Seguinte Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Clique no gostei Se você gostou ainda mais Se inscreve Se inscreve no canal Para mais vídeos Que vai ser Então Um forte abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo Tchau